A Marginal da Avenida Eanguera, que dá acesso à empresa de cosméticos Natura em Cajamar, foi fechada ainda de madrugada. É muito importante, por conta de pautas que estão no Congresso, como o PL 4330, que prevê a terceirização. Aqui a Natura, metade dos seus trabalhadores, 2.500, metade já é terceirizada. Se passar esse projeto, nós teremos 90% do efetivo de trabalhadores da Natura terceirizado. São menos direito, menos salário, menos condições de trabalho, ou seja, vai aumentar a precarização da vida do brasileiro. Já faz mais de 15 anos que eu estou trabalhando e tudo, e nunca vi mudar nada. Nunca vi. É só imposto, diminuindo o salário, aumentando taxa. Você trabalha, faz hora extra, quando chega no final do mês você não recebe quase nada. Fica metade para o governo, nunca vi isso. Isso aí é justiça. Infelizmente, muitos trabalhadores da Natura, que eram aguardados na troca de turno, acabaram sendo impedidos de participar do protesto. O que eles fizeram hoje foi desviar os ônibus daqui para este outro prédio do quilômetro 13 da Yanguera. Mas os trabalhadores não são empregados de lá. Os trabalhadores são empregados daqui. E eles não tiveram a decisão, a decisão não foi deles, a decisão foi da Natura, que disse para os motoristas, desviem os ônibus e levem para lá. Se fosse uma greve que o sindicato tivesse proposto e os trabalhadores tivessem greve, possivelmente eles denunciariam o sindicato pelo prejuízo. E aí eles tomam a decisão de que os trabalhadores não devem trabalhar. Então esse prejuízo que eles dizem no dia de greve, onde fica? Nós podemos ler com essa atitude da Natura que eles podem reduzir jornada de trabalho, que eles podem dar aumento de salário, porque eles podem abrir mão de livre e espontânea vontade de um dia de trabalho dessas pessoas, do nosso ponto de vista, com um único objetivo, de que aquelas pessoas não oficiem o seu sindicato. Um medo absurdo. Em contrapartida, trabalhadores de outras empresas que atuam na região apoiaram a manifestação dos químicos unificados e movimentos sociais. Dou maior apoio para os manifestantes, porque está faltando muita coisa mesmo para o país melhorar. Muita violência e tudo. À frente, ousadia para mudar, o pessoal e grupos de jovens também participaram da manifestação. Especificamente a Natura, é muita propaganda, muito verniz, muita coisa bonita na televisão, mas muita dificuldade para o trabalhador que sustenta a riqueza da empresa todos os dias. Então eu acho que a manifestação que está acontecendo hoje serve também para apresentar para o conjunto da sociedade essas condições de trabalho que existem aqui na fábrica da Natura e que existem para os trabalhadores como um todo do Brasil. O povo brasileiro está falando, basta, queremos algo novo, algo melhor, porque de jeito que está, não dá. E não foram só os trabalhadores que levantaram as bandeiras neste 11 de julho, Dia Nacional de Lutas. Moradores dos bairros Campo Belo, Campo Ituba, Cidade Singer e outros que ficam no entorno do aeroporto de Viracopos também foram às ruas protestar. Primeira coisa, nós queremos regularização, a segunda, não desapropriação e a terceira, urgente, é terminar o esgoto, porque o esgoto está escorrendo na rua, céu aberto. As crianças aqui nunca saaram da gripe, sempre está gripado com essa poeira. Cadê o prefeito, cadê os vereadores, né, que vieram aqui, tiraram o voto do pessoal e agora prometeram e agora não devolvem. E uma coisa que está simples, que é o plano municipal de habitação. Então é hora de fazer a manifestação, sim, e exigir o nosso direito. Mesmo a manifestação sendo pacífica, a polícia militar montou um forte esquema de segurança com a tropa de choque. No estado, a polícia militar acaba blindando aqui o aeroporto de Viracopos, né, mas não protege a população contra esses desmandos dos governos. Quando o João Donizete veio aqui no Campo Belo, o prefeito de Campinas, ele prometeu o asfalto, prometeu o uso campeão para todo mundo, hoje vira as costas para nós. Governantes e agentes políticos, o recado está dado. Mexam-se, a população está cansada de promessas e quer soluções viáveis para a melhoria na qualidade de vida. Como que eles estão falando de remoção, de remover as pessoas? Para onde a gente vai? Para onde? Fica a pergunta. Para onde a gente vai, prefeito? Qual é a nossa segurança, prefeito? Cadê as nossas escolas? O povo está cansado, o povo veio para a rua pacificamente, mas o povo está cansado, o povo conhece os direitos. O povo está cansado, 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 o povo está cansado Obrigado.